Arrume-se comigo. Gente, eu só tô usando esse copo. Porque você tem o meu potinho, a minha roupa, mas eu tô usando esse. Você caiu assim aqui, que ele é muito bom. Ele é muito bom. Botou na cabeça. Vai pra escola assim, no dia a dia. Então, eu vou te chamar o cabelo pra vocês. Vamos só fazer um copo assim. Não, mas é o Lucas, né? Porque vai na fila, né? É o cara da vida. Vocês têm que aceitar. O Lucas é o cachorrinho, ela é a dona. E, Davi? Não. Ele? O Lucas tem medo, a novela quer ele. Não vai pra cá, não. Zonantinho, meu sobrinho. Sem roupa. Eu vou parar aqui rapidinho, só pra ele trocar de roupa. Gente, ele já foi embora. Agora eu vou usar meu creme, que eu uso tanto. Tá lá embaixo. Ah, você tá rindo, eu pensei que ele já tinha ido embora. Eu sou invisível? Eu sou invisível? Eu não sou invisível. Esqueci. Ó, esqueci do creme. Não vai usar meu creme? Não. Eu só vou comprar um creme pra você, velho. Então, para de ficar usando meu creme. Eu vou partir aqui. Então, para ele usar meu... Troço aqui, ó. Eu não usei, não. Já tava ali. Ela usa aqui, ó. Ela usa meu. É, e ela reclama que eu uso o braço dela. Gente, olha aqui. Já tá pouquinho. Ele quer usar um tantão. Meu cabelo, hein, dele. O tamanho do cabelo. Ele quer usar o cabelo. Eu uso o tantão? Daqui a pouco, velho, o que eu vou fazer pro Thiago no seu cabelo. Ó, pouquinho, pouquinho. E aí, ó. Fica tudo branco com o CC dela. E ela não bate ainda. Não bate. E ela me bate. E aí, ó. Só que a mão que vem. Credicruz. Quem quer o bolso? Credicruz. Ela... Ela pegou e fez a minha esposa, gente. Aí, eu pensei, não, porque... A tia faz tudo, né? Sabe aqui, ó. Vou aleijar. Tá andando aleijado. Não tem que ver, tá andando. Peraí, vou olhar. Ai, meu Deus. Me empurrou. Me dá um... Vai comer. Ó, nem tô aqui. Não sabe porquê que eu sou mulher, Lucas. Chega de ignorância, faz prateria pra você. Cadê a minha filha, então, garoto? Tô com a filha. Tence, tá lá, não, 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 não. No coral tem rua. Agora as outras não são tempios, não. Vou fazer o número aí. Tem que separar minha filha, que é inspirado dentro do corpo aqui. Não, 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 não. Peraí. Ô, mãe. Amor. Amor. Amor, não. Vamos. 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 Eu vou fazer o curo e sair. A cor vai separar. Fazer a luz de graça, irmã. Não, não. E fazer a minha luz e o meu esgoto. Fazer a luz de graça, irmã. Você sabe disso. Tô passando, não, já tô um tempão aqui. Eu não tô meia-lhe a passar por raiva disso não, cara. Porque é necessidade de a gente fazer rua aqui. Não tem como fazer rua aqui, não, filho. É do frente, tá bem? Eu não sei que muro que você vai fazer aqui. Que muro que vai fazer? Você não tem como fazer muro. Você tem esgoto aqui no beco. Entendeu? Você tem que parar com isso, rapaz. Espera eu morrer. Aí depois que eu morrer, vocês dividem tudo aqui, ó. Vocês quatro. Tá? Espera eu morrer primeiro. Vem falando. Vem falando. Vem, né? Não tá muito. Pegou uma parte dessas calas. Mãe, não é só de mulher não, hein? Hoje, mulher, marido, tá com a gente. Amanhã a gente tá sozinha. Eu que tô sozinha hoje. São os dedos, eu vou te trocar. Entendeu? E aí, eu vou te trocar, doutor. Ô, Amanda. Ó, da hora que a gata ficou aqui, ó. Tá com o cu, o cu, o cu, o cu, o cu, o cu, todo ferido, todo estranho. Eu tô aqui só de camarote. Tem uma conta que eu tô escutando. Eu sou passas. Eu escuto pela vida e pela boca que eu falo. Eu escuto pela vida e pela boca que eu tô escutando. Eu escuto pela vida e pela boca que eu sou. Eu escuto pela vida e pela boca que eu tô escuta. E a menina, eu vou dar terrácia. Eu escuto a vida e pela boca que eu scuto. Que eu te aperceiado. Eu acalo a dele. Antes de a feita, a gente tá aqui. Aí o Papa, deu pra saber você. E poder me mostrar. Que você crida dela na frente. A together também nos.... A Amanda me coloca o matched. Ela luta a família só. Você fala com ela que ela que ele me deu comigo. Eu queria ver se fosse o marido da Amanda, o namoradinho, outra pessoa que vinha se dar mais conta. Não ia falar nada nenhum, não ia gostar, não ia gostar. Toda pessoa, eu não ia gostar não, eu não ia gostar não, Jamais ia gostar. Pronto, eu estou com o meu gato. Não, 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 é adotada. Se eu não amoresse o meu namorado, não falaria nem o mar com a minha mãe. Se falasse o mar brigando com a minha mãe, nossa, dá uma porrada na cara dele. Eu não sei se você tem ela bem, entendeu? Você sabe o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Entendeu? Uma coisa que eu posso chegar e dizer que ela está mal. Não gosto da cara do meu namorado, não gosto. Ela anda assim. Ela ainda, poxa, a mulher falar, é o que eu quero fazer aí? Eu acordo todo dia. Não sei se eu vou fazer. Não sei se não para ela e não está. Não estou lá para ela e não está. Bom! Entendeu? Porra, a pessoa chega e fica dando uma neta de fala. Eu não lembro que foi isso que eu consegui fazer, né? Daqui a pouco eu... Eu nem meus filhos aceitam falar daquele jeito, mas eu comecei quando eu falei alto e levantei a voz, rapidinho que ela volta pra se arrumar e retropécia. Baixou a voz. É ela? Ela é muito fria. Ela abriu, mas não aguenta. Eu tô comendo a voz dela. Não tô falando que a pessoa tá gastando dinheiro, tá gastando dinheiro, vai gastando dinheiro, você sabe? Por que que não foi levou lá, ó, ou foi uma cama de água? Vai contar que as pessoas tadinhas e ela dá. Vou fazer meu whisky em casa. Vou dar uma certa alta que é pegada, sai, pega, onda, empresta, lavou, entendeu? Não sei negar nada, ninguém quer que você negar de negar todos os outros. Então, eu fiz a malaquiaz. A gente já acabou de pegar as maquiagens. Gente, eu já passei um pouquinho de blush, mas eu acho que não dá pra ver. Passei um pouquinho, tô até vermelhinho aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Já tô pronto pra pés calça, tô esperando e tchau.